Sensação de estagnação na vida, atrasos constantes, dificuldades de se planejar pra cumprir as suas metas, procrastinação, você passa por isso? Pois eu também, então fica aqui nesse vídeo que hoje eu quero conversar um pouco sobre como cuidar melhor do nosso tempo. Já diria Lenine, gente, a vida é tão rara, nosso tempo de vida é muito breve, então a gente precisa estar muito esperta pra gente não acabar desperdiçando nosso precioso tempo, que é o nosso maior presente nessa vida, com coisas que não fazem a gente nem crescer, evoluir e nem aproveitar a vida. Confesso que eu patino muito nesse assunto, eu tenho muita dificuldade de me organizar no tempo e por isso mesmo eu venho buscando fazer um esforço ativo pra melhorar minha relação com o tempo, com planejamento, com organização. E nesse vídeo eu vim falar um pouco sobre as maiores dificuldades que vocês me mandaram lá no Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas e sobre algumas sugestões que têm funcionado pra vocês, têm funcionado pra mim também, porque esse assunto, gente, é um assuntão que eu acredito seja um dos principais assuntos que a gente precisa cuidar quando o assunto é autocuidado. É cuidar do nosso tempo e principalmente a gente se atentar ao presente. Já diria Túlio, né? O futuro já acabou e a gente está sobrevivendo, então vamos fazer esse presente? Ser realmente esse presentão cheio de vida? Vamos! Dá um joinha no vídeo! Mas antes, um recadinho, minhas senhoras, está saindo a segunda temporada de Práticas de Autocuidado Além da Aparência lá no meu Instagram. Eu estou postando um vídeo por semana, o vídeo é um videozinho de um minuto compilado, entendeu? Um vídeo assim, que ficou ali reduzindo bastante, sabe aquele molho grosso que você deixa reduzir bastante tempo? É isso, é uma redução, é uma síntese de vários assuntos que eu acredito que sejam importantes para a gente pensar sobre autocuidado, além de passar creme, né? Além de cuidar da aparência. A primeira temporada, ela foi super prática, falei sobre assuntos como atividade física, cozinhar, espiritualidade, falei um pouco sobre presença também, mas essa segunda temporada, ela está um pouco mais filosófica. Estou falando sobre assuntos que atravessam a questão do tempo. Anda me batendo muito isso, né gente? Eu estou percebendo cada vez mais que o tempo não para, né? Que a vida é curta, eu já estou aqui, vou completar 32 anos em 2024, em janeiro. E eu estou vendo meus pais envelhecer, eu estou vendo o meu corpo envelhecer, eu estou vendo a vida passando. E eu estou com uma sensação de, meu Deus, eu preciso tentar me agarrar ao que tem de vida, né? Ao que há de vida para viver. E tem muita vida para viver. E eu acho que às vezes eu, pelo menos, me perco muito em ficar tentando planejar o futuro, controlar o futuro. Mas a gente não tem controle nenhum sobre o futuro, né? A única coisa que a gente pode fazer pelo futuro, porque a gente não tem garantias, a gente pode viver o presente, pouco a pouco, construindo um presente firme para ser base para o futuro. E outra coisa que também acaba acontecendo muito também, eu passo muito a remoer muito o passado. Ficar bem, ah, eu devia ter falado, eu devia ter feito, eu devia ter isso, aquilo. E também não dá para viver no passado. A única coisa que a gente pode fazer é olhar para frente. Se a gente olha só para trás, a gente não anda, a gente não se move. E a gente entra numa estagnação, porque todo o resto se move ao nosso entorno. E aí a gente estagna, a gente fica com a água parada, né? Então olhar para o passado também muito, é muito perigoso, né? Mas é importante olhar para o passado, né? Ando também aprendendo na terapia. É importante a gente olhar para o passado para a gente conseguir fazer as pazes com ele. Para a gente conseguir perdoar, seja a gente mesmo, sejam as pessoas que tenham feito mal para a gente, tenham criado traumas na gente. A gente olhar para esse passado para perdoar, para ter compaixão com os outros, com a gente. Para daí ser a gente que está bem firme no presente, para poder caminhar rumo ao futuro. Mas lembrando que o futuro, ele não existe. Ele é uma promessa sem garantias nenhuma. Dito isso, essa foi a introdução do vídeo. Bom, eu coloquei lá nos meus stories, umas caixinhas de perguntas, perguntando a relação de vocês com o tempo, as maiores dificuldades. Então agora eu vou comentar algumas delas, para a gente ver se a gente tem alguma coisa em comum aí. A coisa que mais apareceu, sem dúvida, foi procrastinação do tempo. E eu acho que esse assunto é um assunto que me pega muito também. Eu tenho duas formas de enxergar a procrastinação. Uma delas tem a ver, inclusive, com um dos comentários que fizeram aqui. Não consigo criar, porque sempre que o capitalismo exige pressa para fazer o que seja mais vendável, falta tempo. Então eu sinto que muito do que a gente entende enquanto procrastinação, na verdade, é algo interno nosso, revoltado, com a pressa que tudo tem que acontecer, né? Eu acho que às vezes a gente acaba julgando pausas, a gente acaba não se permitindo descansar, e aí o nosso corpo, alguma coisa do nosso inconsciente, fica... Ah, é? Vagabunda, você não vai descansar? Então toma aí, falta de foco, sabe assim? Mas óbvio que não dá para ficar só nesse discurso, ele pode até ser perigoso para a gente que procrastina, né? De verdade, e acaba se distraindo muito, tá? E para mim também, outro lugar da procrastinação, é outra coisa que alimenta muito a procrastinação, principalmente nos dias de hoje, é a distração. Já diria... Hoje eu estou só referenciando os músicos, né gente? Mas já diria, linda, quebrada, distrai, destrói. Ela fala sobre o amor, mas no caso eu acho que muita coisa distrai, destrói, sabe? Eu acredito que a gente anda num momento, assim, do mundo, que agora a informação, a comunicação, ela está tomando um tempo tão grande na nossa vida. Ontem mesmo eu fui ver, eu passo em média, em média, 3 horas e meia por dia no Instagram. Pensa, eu teria essas 3 horas e meia se eu não estivesse no Instagram para fazer tantas outras coisas na minha vida? Eu poderia estar fazendo o yoga que eu queria estar fazendo, sabe? Eu poderia estar fazendo a aula de dança que eu estou procrastinando para fazer, eu poderia estar aprendendo violão, que é um negócio que eu quero muito, que eu sonho, que é endereço. Eu vou botar a culpa no capitalismo, gente. Eu vou botar, porque eu acho que parte da nossa procrastinação é uma revolta interna de não vou produzir a todo custo, estou cansada, não quero. Mas a gente acaba alimentando isso com distração que o capitalismo também oferece. Ah, então você não vai produzir? Não tem problema não. Toma aqui, ó, consuma. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente se perceber na procrastinação o porquê que a gente está procrastinando. Então, perceber o que está procrastinação, não que eu faça sempre isso, tá, gente? Mas é uma coisa que, às vezes, quando eu faço, eu penso assim, hum, percebi que estou procrastinando. Para de se distrair um pouco. Respira e sente. Aí você pergunta para o seu coraçãozinho. Sim, senhora, você vai perguntar para o seu coração. Por que a gente está procrastinando tanto hoje? Aí deixa a resposta vir. Às vezes ela não vai vir de imediato, porque a gente fica tentando responder com a cabeça. Mas em algum momento vem a sensação de, hum, é porque eu estou cansada, caramba. Hum, é porque, na verdade, eu estou evitando de fazer alguma coisa que eu estou com medo de errar aquela coisa. Ah, porque, na verdade, eu devia estar fazendo aquela outra coisa. Está difícil. Então, a gente se dá uma pausa para perguntar o do que da procrastinação. Eu acho que, no final das contas, é uma das ferramentas que, pelo menos para mim, eu já vi funcionar muito. E eu acho que possa funcionar para você também. Tenta. Tira esse tempo para se perguntar. Outra coisa que falaram bastante foi em relação ao tempo passar rápido, né? Eu sinto que estou, assim, envelhecendo muito rápido, que já devia ter feito muito mais. Sim, o tempo passa rápido demais. Me atraso. Sou a última a me levantar da mesa nas refeições. Fico para trás ao caminhar com os outros. Sim, eu sempre acho que tinha que estar em outro lugar fazendo alguma coisa mais importante. Desespero de sentir que o tempo passa rápido demais, que já já estou velha e acabou a vida. E eu acho que se aplica na mesma coisa que eu falei sobre procrastinação, assim. Primeiro, a gente entender o que é o nosso tempo e o que é a gente se comparando com o tempo exigido da gente pelo capitalismo, pela lógica de produtividade a todo custo. Como se a gente fosse máquina, sendo que a gente é ser humano. A gente é feito primeiro de ciclos, né? Assim como a natureza. A gente tem momentos de baixa. A gente tem momentos de alta produtividade, mas a gente tem momentos de baixa. Inclusive, é muito produtivo encarar esses momentos de baixa como uma oportunidade de se reconectar internamente, se rearranjar, para daí as coisas depois, na hora de florir novamente, virem flores muito bonitas e frutos muito docinhos, né? O dia é cíclico, os animais têm ciclos, as plantas têm ciclos, os oceanos têm ciclos. Por que a gente ser humano não ia ter, né? E assim, os corpos que menstruam, por exemplo, são grandes exemplos aí de seres humanos serem cíclicos. Mas todos os seres humanos são cíclicos. E a gente tem um ciclo também psicológico, eu acredito muito, sabe? A gente tem nossos contextos de vida. E tem momentos na nossa vida que a gente está em momentos de baixa, assim, que é realmente para quietar o facho mesmo. Para a gente refletir, perceber. E a gente não consegue perceber muitas coisas quando a gente está na pressa, na correria, tentando cumprir as metas que não são nem nossas. Tudo bem cumprir metas, vamos cumprir as nossas metas. Mas vamos, principalmente, fazer essas metas entendendo que a gente tem nosso próprio ritmo. E aí a gente consegue fazer metas muito mais generosas com quem a gente é. E aí a gente consegue cumprir essas metas. E aí a gente se movimenta no nosso próprio ritmo. Assim como tem animais que voam muito rápido, tem animais que se rastejam muito devagarzinho, sabe? Então a gente também entender que tipo de ser humaninho a gente é, entende? Hoje em dia eu entendo, assim, eu já tive muita crise com isso, né? Porque eu sou criadora de conteúdo e tem que postar, tem que postar muito conteúdo. Uma lógica de cadeia de produção, assim. A gente tem que produzir muitos conteúdos por semana. E eu prezo por ser autêntica, coisas que realmente me movem. Então não vai ter como eu atender essa lógica. E às vezes eu fico brigando comigo mesma, me sentindo mal, porque eu deveria estar fazendo alguma coisa que eu não estou. Por que que eu não estou? Sabe, às vezes é, sim, procrastinação e tem que olhar pra isso e entender o porquê. Mas às vezes é só o meu momento mesmo, sabe? E não tem nada errado com o nosso ritmo ser diferente das outras pessoas, né? E a segunda coisa também eu acho que é a distração. Às vezes eu acho que a gente fica tentando chegar naquela meta, naquele lugar que a gente almeja, né? Que a gente quer chegar, que a gente estabeleceu, que a gente sonha, que a gente deseja. E a gente esquece que chegando lá, a gente vai olhar pro lado e vai falar e agora, próximo. Porque no final das contas, não é sobre onde a gente quer chegar. É sobre como a gente está caminhando. No final das contas, é sobre o caminhar. É sobre o olhar pra todos os lugares que você passa pra conseguir chegar até aquele objetivo. Não é sobre o objetivo. O objetivo é só uma coisa pra gente traçar um caminho, né? O caminho pode mudar também, mas a gente entender se o tempo não está passando tão rápido assim, porque a gente está só pensando no futuro e esquecendo de olhar pro presente, pro agora, pro que a gente tem, respirar, perceber nas horas. Eu acho que a internet cria um pouco essa ansiedade que a gente fica sempre lá longe, né? Sempre querendo ver o que está acontecendo na vida do outro e a gente se compara com o outro. E aí precisa chegar naquela meta que nem é sua. E aí, às vezes, a gente esquece de perceber que o sol está se pondo, sabe? Pô, aquela pessoa que eu amo está viva aqui do meu lado. Deixa eu dar um abraço nela, sabe? Parece que o mundo está acabando e eu estou sem tempo. Corro, corro, corro e acabo não vivendo. Então é muito sobre isso, né? A gente está correndo de quê? Se o mundo está acabando, não tem por que correr. Tem um tio meu muito querido, o tio Pedro, que ele morreu com 60 e pouquinhos anos de dados fazendo uma trilha. Ele simplesmente sentou e morreu, assim. E aí eu fiquei, todo mundo ficou com a sensação de Meu Deus, por quê? Que injusto ele era tão novo. Mas aí me veio uma noção, assim, de que ele vivia muito no presente. O tempo dele era totalmente dilatado. Muito mais dilatado do que qualquer tempo que eu já conheci, sabe? Ele falava devagar, ele tomava pausas, ele respirava, ele meditava todos os dias. Era para fazer yoga, era professor de yoga. Então eu fiquei pensando, caraca, ele viveu 61 anos, acho que ele morreu em 61. Mas eu tenho certeza que ele viveu mais o tempo do que muita gente que morreu muito depois, com muito mais anos de vida. Então eu tenho esse tio meu como um aprendizado, assim, de, tipo, se a gente viver bem o presente, a gente nem precisa viver até os 80 anos de idade, sabe assim? Se a gente conseguir aproveitar e dilatar o nosso tempo, eu acho que... Assim como a gente consegue correr com o tempo, eu acho que a gente também consegue dilatar com o tempo. Brisa. Administrar a vida adulta e ser feliz ao mesmo tempo. Grande dificuldade que eu... Minha cunhada Nina que escreveu é assim, eu também tenho muita dificuldade nisso. Trabalho em home office, estudos, família e ainda ter que se cuidar. Subestima o tempo que as coisas levam para serem feitas e acho que vou conseguir fazer tudo num dia só. Sempre acho que o meu dia tem 40 horas e acho que vai dar tempo de fazer tudo e nunca dá. Apareceu muito e eu tenho muito isso também, que é não ter noção do tempo que as coisas levam. E a gente tem dificuldade de elencar nossas prioridades, né? Eu chuto que seja isso, pelo menos para mim é isso que acontece. Eu coloco lá na minha agenda que eu preciso num dia, eu preciso... Hoje, por exemplo, eu precisava escrever um roteiro, editar um vídeo e gravar um vídeo. Mas eu também preciso lavar roupa, pendurar roupa, lavar louça, fazer café da manhã. Também faço meu ioguinha, também tiro meu tarôzinho, também saio para almoçar com a Juliana hoje, sabe? Preciso tomar meu banho, para gravar o vídeo eu preciso me maquiar, preciso arrumar um estúdio. Para fazer o roteiro eu preciso me concentrar, isso às vezes demora um tempinho, eu preciso dar uma pesquisa. Sabe assim, tem todas essas outras micro tarefas que a gente acaba não levando em consideração. E às vezes a gente acaba colocando mesmo na agenda muito mais coisas do que a gente dá conta, real. Acho que a gente... E muito porque eu acho que a gente também fica se comparando, assim, com o tempo dos outros. Tem gente que dá conta. É acelerada mesmo, mas tem gente que não dá. Então, tipo, não adianta eu também achar que eu vou fazer as coisas num tempo que não é o meu. E dividindo. Se a gente pega e enfia um monte de trabalho de dia de semana, Chega no final de semana, a gente só quer ficar largada no sofá, destruída, exausta. Será que não seria mais inteligente a gente deixar algumas dessas tarefas para o final de semana? Ai, que saco, final de semana eu quero descansar, eu não quero fazer as coisinhas. Mas fazer às vezes as coisinhas, alguma coisinha ou outra, eu vou deixar para o final de semana, entendeu? Às vezes é uma coisa de elencar as prioridades. Não está dando mais aquele guarda-roupa em cima do sofá, eu preciso arrumar aquelas roupas, beleza. Será que enquanto você assiste um negocinho de noite, eu sei que você está cansada, Mas às vezes você está com a cabeça cansada. Será que você bota ali uma besteirinha para assistir e vai dobrando as roupinhas Para você poder dar uma otimizada aí, não ter que deixar para o final de semana, para você poder descansar. Então eu acho que é uma coisa muito pessoal de se perceber. E aí, gente, já vou começar a falar aqui das ferramentas. Porque ter uma agenda, pelo menos para mim, me ajudou muito eu conseguir me organizar no tempo. Eu até cheguei a fazer um vídeo lá no Instagram falando um pouco sobre a agenda da Flor de Minha, vou mostrar. Atualmente, eu ando usando o planner do ano da Flor de Minha, esse aqui de 2004. E elas que me mandam, gente. Ai, eu sou muito feliz. Mas se elas não me mandassem, eu ia comprar de qualquer jeito. É maravilhoso, porque ele tem várias páginas que ajudam muito na organização. Além de ter várias coisas para autoconhecimento também, sabe? Ai, qual o meu ideal na vida profissional, pessoal, relacionamentos, qualidade de vida. Ai, muito legal. Mas, basicamente, a coisa que eu mais uso, que eu vou mostrar, que você pode fazer em qualquer agenda, é a ideia do despejo. Aqui embaixo tem um negócio de despejo. Aqui você vai colocar todas as tarefas que você precisa fazer, as prioridades, né? Não todas, porque aquelas micro-tarefas, como eu falei, que a gente acaba esquecendo, aí você vai colocar aqui. Então aqui você vai colocar todas as grandes tarefas que você vai precisar cumprir essa semana. Precisa, não tem o que fazer. Vai precisar fazer essa semana. Então você bota aqui. Ou as outras coisas também não precisam ser essa semana, mas é bom você colocar também, lembrar de fazer. E aí você vai dividindo nas semanas. Ah, então isso aqui vai demorar muito tempo. Eu vou colocar nesse dia aqui, que eu lembro que eu tenho mais tempo de manhã, porque aqui eu tenho compromisso. Sabe assim? É muito interessante fazer essa lista de despejo. Pra mim é o maior insight desse planner, assim, que me ajudou muito. É uma lista de despejo. Pega tudo que tá na sua mente, tudo que você precisa fazer, tudo. Faz uma lista, mas divide. Uma lista de trabalhos domésticos, atividades domésticas. Uma lista de atividades que tem a ver com o trabalho profissional. E se der, uma lista de tarefas, de trabalhos, de coisas que você vai ter que fazer pra se dedicar à sua vida social. No doméstico, eu gosto de colocar o autocuidado junto, tá? Médico e faxina, eu vou colocar na mesma lista. E aí você abre a semana numa agenda ou num calendário. E aí você vai meio que já... Tá, nesse dia eu vou fazer isso, nesse dia eu vou fazer isso, nesse dia eu vou fazer isso. Se inscreve no canal, querida! E aí uma coisa que eu faço é fazer um quadradinho pra quando é atividade de trabalho. Uma bolinha quando é atividade de vida pessoal. E uma flechinha quando é atividade de compromisso que envolve ou vida pessoal, ou reunião, encontrar quantas pessoas, enfim, é assim que eu me divido. Mas o lance pra mim desses desenhos, quando eu cumpro, eu pinto essa bolinha, esse quadradinho. Pode ser um check, pode ser alguma coisa, mas tem que ter alguma coisinha. E quando você cumpre, você faz alguma coisinha que te dê uma satisfação ali, que vai ser a sua recompensa. E aí isso entra um pouquinho no ciclo do hábito, né? Porque um hábito, ele envolve um gatilho, e pode ser quando você coloca a tarefa ali, a rotina, que é você realizar aquela tarefa, e a recompensa, que no caso é pintar ali o quadradinho. E aí isso me ajuda a eu fazer mais as coisas que eu me propus a fazer. Mas não se apegue, caso você não consiga fazer. Tá tudo bem você remanejar, entendeu? A agenda serve pra isso, inclusive. Tá, você colocou ali que você ia editar o vídeo, mas não deu. Acabou que aconteceu outra coisa, outra coisa demorou mais tempo do que você planejou. Remaneja, passa pra outro dia, vê um outro dia que dá pra encaixar. E é isso, a agenda é viva, né? Ela vai acontecendo. Mas não deixem de ter alguma ferramenta que você possa despejar tudo que você precisa fazer e organizar depois. Daí eu perguntei pra vocês quais as ferramentas que vocês usam. Recompensa, geralmente séries e comidinhas. Então essa pessoa, quando cumpre com a atividade que ela precisava, ela assiste um episódiozinho da série dela, ou ela come uma comidinha gostosinha. Eu prefiro pincar o meu quadradinho, que pra mim já é uma recompensa mais rapidinha ali de me dar. Pra poder seguir, né? Porque realmente é muita coisa pra fazer. Amo escrever e ir chicando tudo. Super funciona, mas coloco as metas do dia e dou o check. Que é o que eu faço, que é o que eu acho que é a melhor coisa. Agenda, anoto tudo, crio processos e sigo uma ordem. Isso me facilita demais. Ai, eu acho muito chique, gente. Gente organizada. Ai, gente, meu ascendente é um virgem. Eu acho chique. Listas, Google, agenda, checar distância e tempo do transporte. Muito importante isso também, né? Eu tô falando no lugar de uma pessoa que trabalha de home office. Mas realmente o tempo do transporte é uma coisa que demanda muito tempo da vida de muita gente. E precisa levar em consideração também. Pra na hora de se organizar, né? Se lembrar que seu dia não vai ter 24 horas, que nem todo mundo. Que nem a filha lá do Renata Aragão falou que, ah, e todo mundo tem as mesmas 24 horas. E não, né? Até porque tem muita gente que tem trabalhos a 3 horas de distância da própria casa. E essa pessoa não tem as mesmas 24 horas. Teve muita gente que falou que usa o bloco de notas pra fazer esse despejo, essa lista de tarefas que tem que fazer. E aí depois vai organizando no Google Agendas. Que eu também achei bem legal. Que é bom que você pode colocar um despertador. Inclusive colocar despertador. Eu uso agenda de papel. Porque eu sou muito mais da coisa do tátil, analógico. Assim, eu prefiro, né? Me identifica com mais. Mas quando eu tenho compromisso, é ideal colocar no Google Agenda com despertador. Porque senão, Bruno, esqueci. Vai que naquele dia eu tava bem louca de parar e não olhei a agenda, né? Que já aconteceu. Tem relógio, gente. Eu comprei esse relógio aqui. Comprei um na cozinha também. E eu percebi que isso tem otimizado muito o meu tempo. Porque antes eu tava numa de só usar o celular pra ver a hora. Ou o celular ou o computador. E aí quando eu precisava ver a hora, primeiro que às vezes eu tava sem saber onde tava o celular. Então eu tinha que ficar procurando o celular só pra ver a hora. Aí eu pegava o celular, nem lembrava mais que eu tava procurando a hora. Pegava o celular, automaticamente, desde já via ali no Instagram. E aí quando eu via, eu tava ali há 20 minutos, ó. Rolando feed, vendo o vídeo dos outros. Sendo que eu tava só precisando ver a hora. Ter relógio em casa foi uma coisa que realmente mudou bastante coisa pra mim, assim. Porque eu tô andando e repa... Ah, nossa, já é 4h20. Preciso me organizar, porque senão não vai dar tempo, entende? Então é importante ter relógio. Pelo menos pra mim foi uma coisa que ajudou bastante. Nessa coisa também de saber o tempo que as coisas levam. Também se permitir fazer uma coisa de cada vez. Porque às vezes a gente quer otimizar muito o tempo. E começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente não faz nada direito, não termina nada também. E ainda fica muito ansiosa. Então tomar cuidado pra isso. Tá, você tá varrendo a casa. Então varra a casa. Deliberadamente não vou varrer esse pedaço aqui não, tá bom. Então deixa, terminou de varrer, vai fazer a louça. Entendeu? Fica tudo ao mesmo tempo. Embola, isso aí é um perigo. E por fim, gente. Lembrar que a vida não precisa ser só produtiva. Ela também precisa ser aproveitada. A gente tá aqui pra crescer, pra evoluir. E não pra produzir pro capitalismo, tá? Lembrar que as coisas mais valiosas que a gente leva dessa vida são nossas memórias. São os momentos bons que a gente passou com as pessoas, que a gente ama. Ou até com a gente mesma. Só que, sabe, são os momentos, né? São os momentos que a gente tava presente. Então lembrar disso, tá? Sempre lembrar de se permitir também dar uma pausa. Se permitir olhar pra dentro. Se permitir respirar. Se você estiver confusa, não sabe o que precisa fazer agora. Então é o momento de dar uma pausa. Respira. Não precisa fazer uma longa pausa que vai te atrasar. Uma pausa. Uma pausa só pra você... Opa, pera. Distrações. Tira todas as distrações. Concentra em você. Respira. Conversa um pouquinho com você. Ah, entendi. O que eu preciso fazer agora? Entendeu? Isso ajuda muito. Conversar contigo mesma. Tire um tempo pra isso também. Muito importante. É fácil? Não é fácil. É desafiador. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma aí. A você cuidar melhor do seu tempo. E um beijo, querida.